Mas, sua mãe está começando mais um vídeo, esse vídeo é nostálgico, voltou uma rede social que fez, que marcou muito o ano 2000, é o Code, mas nesse caso é o Code Space, porque o outro Code, ela está cru e para não confunde o nome, por, com certeza tem de eletro saturais, aí fica o Code Space, é uma rede social igual as outras, três setores de compartilhar fotos, vídeos, e três setores de colocar o seu nome e senha, e colocar com o Facebook, é como eu criar o lugar com o Facebook, vou colocar, força ao Facebook do mundo inteiro. Será que vai estar certo? Será que o no áudio é o mesmo? Não é o mesmo, é a versão mais do mundo inteiro. Eu gostei dessa coroa. Será que o ralume montano não vai ficar prazo comigo? Será que será? Vamos ver. Primeiro nome, ralume, sobre o nome montano, um país. Eu gosto. Estou com um praça muito concreto. Pites, sete. Não, Pites, sete. Não, Pites, sete. Não, Pites. Pites, sete. Doze. De noventa e cinco. Isso mesmo. Pites, sete. Doze. De noventa e cinco. Isso mesmo. Pites, sete. Doze. De noventa e cinco. Outra rede social com o áudio diferente. Com tudo diferente. Só não muda o primeiro nome da rede social e as cores da rede social. Mas tudo é diferente. É não usar o áudio para música. Siga nossos. Caramba. E aqui tá para buscar as hashtags. Aqui tá para criar um anúncio. um anúncio. Que o antigo culto não tinha para criar comunidade ou para a página. Que é tipo a fanbase do Facebook. E como é o único que o Facebook do ralume montano mostrou, tá mostrando a foto do ralume montano. Ele recomenda. Ele recomenda. O culto recomendou esse influência. A arte da arte social. Pio Kemer. Pio Kemmer. Os aposentos da febre, eu já falava, o culto de nozalus dois mil fazia de uma nostalgie enorme. Memórias com tudo novo. Porque, tem postaxi salva, que é coisa moderna. por aqui também não tinha recortações, eu acho que não tinha porções. Resumido, a rede social muda com a rede social antiga. Aí viram assim o Code Space e o Code dos anos 2000, tudo junto. Quem curte ou o Code vai curtir também esse site, essa rede social. Então compartilha esse vídeo para os seus amigos. Até o próximo vídeo. Um beijo da manhã e tchau.